Seja muito bem-vindo, homenigio, seja muito bem-vindo, homenigio, para o sexto episódio de V-Rising, aqui no Omni. Eu sou o Mancha. E eu sou o Vitor, rapaz. Estamos trazendo pessoinhas aqui para o castelo. É verdade. Aumentar. A gente estava muito sozinho. Isso aí. Temos o Igor e vamos fabricar alguém aqui. Isso. Você que está aí está curtindo, deixa o like na descrição do seu comentário. E vamos começar, Vitor, que hoje a gente tem gente para matar, como sempre. Ah, isso aí não muda o itinerário. Exatamente. Quem é a bola da vez? A bola da vez é a... Feérica. A... Fedorérica. Sei lá. Para eu poder parar de... Para esses matos poder parar de crescer aqui. Para meio de casa. Eu acredito que é por aqui, ó. Se a memória não me falha. Mas a gente não tem... Certo no esporte lá por perto, não. A gente vai ter que ir entretendo as visitas. É até lá. É a Pó-hora. Pó-lora. Pó-pó-lora. O senhor já botou lá para fazer o cara? Botei. Calma, meu irmão. O senhor está muito ansioso. Tem que fazer a bota de feiticeiro. Esqueceu? Eu peguei o livro aqui da bota de feiticeiro. Pó, isso aí fica bom. Fica bom. Agora a gente está com a roupinha completa. Agora estamos feios por completo. Exatamente. O que a gente precisa... A gente precisa botar a minha bota aqui, né? O senhor bote aí. É... Precisa de couro e lingua de cobre. Lingua de cobre tem aqui do lado. As pampas. Tem um couro. É o que eu posso fazer. O senhor bote o seu couro aí. O que é isso? Botar meu couro na reta. Bota o seu couro na reta. Deixa eu guardar a pedrinha aqui. Foi uma bota saindo. Duas botas saindo. O senhor pode pegar a sua bota de volta. O senhor... Por acaso... Ah, eu vou dar... Eu peguei a arma. Vou dar a arma pro Igor. Pra ele ficar fortinho. Igor. Vem cá. Ué. Cadê a arma? Ah, tá aqui ó. Machado de onça reforçado. Nível de equipamento em um. Estamos nível 41. O Tristan que tanto nos incomodou, no caminho é o... 44. Já vai pro... A gente já pode dar dentro dele já. É isso que o senhor quer dizer. Eu... Não digo... Não diria tanto. Mas é algo a ser pensado. Ah, eu tô fazendo bobagem. Pô, o senhor tem um papel aí? Tenho. Eu sei. Tá faltando um pra fazer... Tem cem? Seis. Seis. Ah, seis. Eu já ia ficar feliz. Vamos lá então. Uma pesquisa... Ué, eu não peguei? Não peguei. Oxi. Ih, my blood reserves run low. Segundo o meu personagem aqui. Eu tô com sangue de lobo. Tem. Qual foi o que a gente pegou aqui agora? Ah, a gente pegou ornamento de pedra. Opa. Ih, felicidade, hein? Aí sim, hein? Tem que voltar lá nos comerciantes, cara. Tá com bastante... Bastante dinheiro aqui. Tem que fazer essa economia girar aqui do lugar. Aí tu descobriu que dá pra comprar as coisas sem a forma humana? É... É... De alguns... De alguns comerciantes, pelo menos. Chamar... Ah, não. Esse... Ah, tá convertendo o teu ainda. Sim, sim. Tu já marcou a moça? Eu também já marquei a moça. Tá aqui no mapa. Então... Tá aí no mapa? Vamos lá pro... A gente consegue... O... O comerciante é caminho. Mas não tem nada no caminho. Não tem nada no caminho? Não. Verdade, não tem nada. Se bobear o... 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 O teletransporte ali do lado. Pois é. É bem provável que seja. Eu preciso... Eu vou passar aqui no bivac novamente. Ver se tem alguém. Só pra eu... Pegar um sanguinho. Pra viagem. Ih, tem um 50 aqui. 50 tá bom. Gente, eu sumi com o cara? Não, o cara que sumiu e me pegou desprevenido. É... Pô, eu joguei o cara lá embaixo, o 50. Putz. Ê, mancha. Parabéns. Eu joguei o 50 no Arribanceira. Sabia nem que isso era possível. Rapaz, que a gente não tava gravando, mas que a gente perdeu de gente boa aí no... Ah, esse aqui. 50 é pouco. Aí. É. Ah, vai esse 6 mesmo. Não tô podendo escolher. 5, 1... Ó, se o senhor achar alguém aí, bom aí no caminho, o senhor me avise, tá? Quer dizer, eu passei por um bando de esqueletos. Acho que esqueleto não contribui pra causa. É, esqueleto não ajuda. Pô, deixa eu pegar aqui que tem um monte de coisa. Eu peguei um... Explosão de gelo é o que o senhor usa, não é? É, eu tenho um também, mas é o de diminuir a recarga? Não. O meu é que aumenta o alcance em 16%. Ah, o que eu tô usando é aumento ao alcance em 18. É, então... O senhor tem mais um wood do que o meu. Ah, o teletransporte é aqui, ó. Ah, o senhor desbloqueou? Eu não sei se o senhor vai poder usar. Será que não? Tem que poder. Como assim? Tu desbloqueia, eu quero saber onde é. Deu pra ver aí onde eu tô? Não. Vou ter que chegar aí na raça. O senhor... O senhor averiga aí o ambiente enquanto eu tô chegando. Ah, o lugar aqui é... Ah, tem uma criatura 35 aqui, se o senhor tiver afim. Cara, qualquer coisa é bom pra mim. Eu tô com 6. É um urso... Tem um urso aqui do lado do portal. Ah, sim. Ah, cheguei nos comerciantes. Tu pegou o dinheiro? Não. E a gente não... Vou perguntar aqui se eles fazem uma pendureta. Eu acho que não. O senhor aceita crédito? Esse lugar aqui é bem maneiro, cara. É uma criatura 5. Bem, saindo de Farbane, a gente já tem que começar a ver pra ir pro Norte, né? Pois é. Ó, achei a mulher aqui. Eu tava pensando em ficar definitivamente nessa fazenda de... Não sei o quê. Porque é no meio do mapa. Aí meio que a gente tá perto das coisas, né? Pois é. Eu tentei fazer esse negócio de transplantar o castelo e apanhei bastante. E um Ladino 9. Calma Ladino, vou te salvar. Tô... Estou monitorando aqui a... A... Nossa aula. Ah, tá. O senhor tá de olho nela? Eu tô... Tô stalkeando. Ah, tá. Então o senhor espere que eu tô chegando. Terminou. Terminou? Então o senhor mande ver. Vai ficar de dia? A mulher... A mulher mora no descampado? Aí fica difícil pra gente. Fica difícil. Dr. Blonds é legal. É o quê? Eu tô... Tô dando random aqui no nome do cara. Ah, tá. Aí tem uma opção que apareceu aqui. É Dr. Blonds. Dr. Blonds, é. É, realmente. É... Simor. Aí, é um nome bem... É bom. Bem qualquer coisa. Que bom. Aí, ó. Olha o dia aí na cena. Era o que eu mais temia. Olha o Simor aí. Fala aí, Simor. Tá meio verde, hein, cara. Tá comendo direitinho? É que ele come muito brócolis. Ah, entendi. É a vovó Juju. Ele come... É... Abacate. Abacate. Isso. Pô, o senhor lembrou. Eu tinha esquecido. Fiquei até mal agora. E eu que nem vi essa porcaria. É... Enfim. Não fale assim, irmão do Jorel. É fantástico. Uma das melhores coisas já feitas pelo... Na TV brasileira. Que isso? Vou pegar as sementes aqui. Ah... Temos flor da neve. Tá. Vou plantar aqui as ervas. O senhor por acaso usa o Calder padrão? Não. Eu uso o Ala dos Malditos. Ah, tá. Então... Vou reciclar isso não, isso aqui. O senhor recicla. Esse aqui. Outro aqui. Outro aqui. Acho que eu vou precisar de mais canteiros. O senhor tem adubo aí? Não sei nem o que seria isso. Não, sacanagem. É só pra plantar aqui. Ah, não precisei não. Olha, esse tá uma zona, hein. Tá coisa misturada. Nosso jardim tá precisando da organização. Fazer o nosso lá temporário, cara. É. Gastar tempo organizando o bagulho. Daqui a pouco a gente vai ter que sair daqui. Tem isso também. Não queria falar nada não, mas o senhor tem razão. E aqui... O que é que temos mais? Acho que não tem mais nada pra fazer não, né? Só esperar. Sentar e esperar. É. Onde é que é a nossa mesa de marcenaria? É... É onde não temos, né? Então não é. Então deixa. Não é. Fica no lugar onde o senhor quiser que ela fique. Vou guardar aqui essa moldura de quadro aqui que não serve pra nada. Isso. É, serve pra decoração, pô. Pra deixar o lugar bonitinho. Vamos lá. Vai ficar de noite, hein. Pois é. A gente espera circunstâncias mais agradáveis pra lutar. É isso aí. Se a gente pode escolher o horário da batalha, por que que não faremos isso? O Samsung me ensinou aquele livro bem escrito. O pessoal gosta de ficar referenciando. Ah, putz. Vai ler, vai ler Maquiavel. Maquiavel pelo menos é muito melhor escrito. Pior que eu li essa porcaria. Acho que quase de uma vez só. Ah, é pequenininho, né? É. Assim, não tô querendo esculhambar o senhor, não. Porque assim, o senhor é nosso, nosso guerreirinho por conseguir ler. Esse, esse, esse livro. Pior que eu li esse livro dos outros, sabe? Peguei uma circunstância completamente aleatória. Rapaz, ela manda o Hadouk, igual o meu. Ai, o segundo pegou. Vai, esqueleto. Ih, medo. Que medo, rapaz. Lá tem o medo, eu tenho o pavor. Ai. É... Porrada dela. Porrada. Rapaz. Ai, ela tem uma lança. Ela tá usando as nossas paradas ou é impressão minha? Não, não tem nada a ver. Ela, eu acho que é a magia do mesmo... Do mesmo grupo lá do Lobo, o espectral. Ah, sim. Medo, de novo. Assim, não aprendeu com os passados? Ih, ela botou umas borboletas do mal aqui. Pois é. E aí, a porrada. Pô, esse bicho... Ai. Esse bicho bate do Hidro, mano. É, tô sentindo isso também. Vou encher um pouquinho aqui meu sangue. Ai, ai, ai. Eu rejuveno. Ainda bem que a gente esperou a noite pra lutar aqui, hein. Sangue, 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 sangue. Pega aí, pega aí. Vai pegando, vai pegando. Cadê ela? Ah... Opa, até aqui. Ah, tomei uma... Pedrada depois. Caraca, tinha que matar essas fadas. São muito chatas. É, meu irmão. Fada madrinha do mal. Pior que eu nem sei se compensa ficar matando esses bichos também. É, porque eles batem tão devagar. Ai. O problema é só que bate do Hidro. Merda, vou ter que parar pra me regenerar de novo. Vai lá, se distraia com o meu serro. Ai, 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 ai. Sai. Sai. Merda, merda. Sai. Cadê ela? Ah, ela tá aqui. Caraca, eu vou morrer. Não morra. Lute, homem. Resista. Veio um lobo na minha direção. Ainda bem que era o meu. Pera aí. Ah, eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Vai lá, lobo. Traga um pouquinho de sangue pro seu servo. O seu mestre, quer dizer. Ai, ai, ai. Ele não me obedeceu. Ai, ai. Tomei duas magias. De graça. Merda, meu globo errou as duas. Ah, não. Pegou, pegou. Voltei. Um pouquinho mais de sangue. Ah, droga. Ainda bem que a magia desses bichos é lentão. Morreu. Tomei uma magia que fez a curva. Droga. Pera aí. Ai. Arruma outro mestre aí. Pra lutar com ela. Pô, pior que aqui é fora de mão pra caramba. Não estivesse no meio do caminho. Ai, caramba. Pô, essas fadinhas são muito chatas. Caraca. Pera aí. Ah, morri. Caraca, eu morri com o jeito mais escuro possível. Como é que o senhor tá? Tô com 20% do meu sangue. Caraca, eu já fui. Tô vendo? Foi demais. Caraca, eu corri pra dentro. Eu fiz uma desquiva. Você acredita que eu fiz uma desquiva? Foi o que aconteceu da outra vez também. Resista, homem. Matei. Matou? Que isso. Matei. Aí sim. Ah, moleque. Pô, tomara que pegue pra você. Tô meio longe. Ah, vamos ver. Pronto. Eu acho que foi, foi. Apareceu de novo sangue vir derrotado. Show. Show. Agora sim, quero ver esses matos nascendo. Rapaz, foi na mirolhagem aqui. Foi. Ih, eu preciso encher sangue, maluco. I've risen again. Lança de aparição. No caso do sangue, é sangue mesmo. Ah, tá entendi. Pô, o que é que eu ganhei? É... Tá bom. Rapaz, olha, vou te enganar não, hein. Difícil essa moça, hein. Pô, esse lobo é roubadinho, hein. É, o lobo é bom. Enche o sangue, dá 20. Eu acho que é por conta do amuleto. Fui pegar um servo aqui pra dar uma guaribada no sangue. A segunda flash, o bicho morreu. Aí realmente... Pô, criatura, 2%. Triste. Eu tô com 35, mas assim, meu sangue tá quase acabando. Eu tô com... Vou ficar com menos de 2 litros, eu acho. Não, eu vou... Eu tô aqui com... Nem sei mais. 0,6 litro. Peguei o primeiro servo que apareceu aqui. Peguei o primeiro servo que apareceu aqui. Peguei o primeiro servo que apareceu aqui. Onde foi que o senhor falou? A ursa é do outro lado do mapa, não é? É do outro lado do mapa. Literalmente. É... Deixa eu dar um ping aí. Eu acho que é aqui, ó. Tá. Vamos pra lá. É bom que a gente... Ah, tem o teletransporte que não é muito longe lá, não. Ah, pois é. Eu tô precisando de sangue. O senhor pegou um sangue qualquer aí? Um zero balão. Peguei completamente aleatório. 2% de criatura. Só pra... Ah, então... Então deixa eu sorver o senhor. Tem tempo que a gente não faz isso. Tá bom. O senhor tá me vendo? Tô te vendo. Tô... 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 Tô pegando todas as flores que eu tô vendo. Eu também. Cadê? O senhor... O senhor expõe a sua veia. Tô... Have a taste. Tô mano aí! Nossa, ele morre com força. É. Foi bom pro senhor também? Foi... Perdi metade do meu sangue, então eu acho que não. É... Mas pelo menos você não morre. É... O senhor morre é mais difícil. É... Que que é isso aqui? Cogumelo alucinógeno? Cogumelo alucinógeno? Peguei, cogumelo Beleza, o senhor não coma Pode alterar seu estado mental A ingestão não é recomendada Eu falei pra não comer Vamos lá atrás da ursa Será que dá pra plantar? Deve dar, deve ter semente O senhor tá afim de uma psilocimina? A gente tá vendendo Ervas que curam e acalma Por que não cogumelos que curam e acalma? Olha, não sei se vai acalmar não É Pode ser, efeitos podem variar É, vai que o seu viagem é erradão Cara, eu não tô vendo seu ping É o mais à direita, não é? Mais a leste Deixa eu botar de novo aqui É esse aqui Eu não tô vendo É bem a leste Bem a leste, tá Então é esse aqui mesmo Dado que eu estou te vendo Estou no lugar certo Ah, deixa eu Rastrear, né? Eu não tô rastreando Eu tô rastreando ela já É pra esquerda Tem algo interessante aí? Ah, ladinho no 9 Ah, tem um 22 ali 22 aí, tá bom O senhor vai lá Pela bondade que o senhor teve antes Cadê ele? Ah, tá aqui Tem um 7 Teoricamente é melhor do que o que eu tenho Então Opa, peraí que tem um Tem um 6 aqui Ué, 6 é melhor do que o 7? Rapaz, é verdade Eu sou maluco, né? Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho probleminhas Ah, mas a Completamente louco A ursa A ursa é dentro da montanha Ah, já ajuda pra caramba Se a gente não A gente pode lutar com ela Mesmo estando em dia Ah, show Tá próximo aqui No meu marcador O que que é isso? É lobo Melhor trocar de foto Perdão É Vai entrar na casa das visitas, né? Opa, tem um 52 aqui O que é isso? Rapaz Tem um golem de pedra aqui Não sei se foi boa coisa Vim pra cá, não Tento Tento jantar ele na porrada ou não? Não sei Como é que é o esquema Se eu comece Se ficar um, se ocorra Eu tô aqui tentando fazer um Fazer a planta aqui lutar com Eita Com bola É, acho que a planta não deu nem pra saída Tô chegando Tô chegando Aqui pela Pura curiosidade Não tá dando pra matar ele De boa Imagino que corrente deve ser melhor É verdade Não tinha parado pra pensar nesse Só cuidado só pra não destruir a vegetação Porque não tem sombra Ah sim, perdão Você tá falando comigo ou com ele? Os dois Pô, eu joguei o lobo Eu joguei o lobo nele O lobo acertou ele E foi lá longe pra pegar um cervo Que tava passando, coitado Foi Aí Deu alguma coisa interessante? Deu nada Deu gema bruta Deu essas coisas Deu pedra Deu pedra, é Veja só você Que curioso, não? Oh meu Deus Que surpreendente Jamais esperaria É Bom, seguindo aqui pra baixo O senhor Pô, esse golem de pedra Me lembra o Monster Ranch A cara do Play 1 Pô, como é que era o nome do bicho mesmo? Sei lá, maluco Tu que é bom de lembrar essas coisas Eu tô lembrando de do Mochi Que era aquele bichinho E o Suezo Que era aquele olho Era o olho com perna Com a perna Ah, eu acho que era golem mesmo Era golem? É Pô, tinha o Naga Lembra do Naga Que era luxo? Naga é meio cobra, né? Da antologia hindu Você Você aí é hindu? Deixa nos comentários Eu tô pegando pedra aqui Eu tô pegando as pedra em chofe Eu tô circulando aqui pra ver se eu estava correto Eu acho que o senhor estava sim Tá indo pra aí o negócio pelo menos Pois é Aí, tá aqui Podia Podia Pergunta como é que a mãe dela chamava ela É Pior que eu tenho um camarada que tem um nome desses ruim de camarada não O rapaz do trabalho lá que tem um nome também de pronúncia dúbia Aí o pessoal perguntou Pô, é assim ou é assado? Cara, tanto faz Até meus pais ficam trocando Eles que escolheram não sabem Rapaz, eu vou te esperar aqui O senhor não quer estar dentro do urso sozinho? Aí, cheguei Meu Deus Tá chovendo pedra? São aerolitos Aleluia Tá chovendo pedra Só fica aí com ele aí que eu tô me divertindo aqui de longe Ah, beleza Ai O senhor já descobriu o arco É isso que eu quero Não, eu tô brincando Deixa eu trocar Ai, ai Peraí Um de cada vez Olha, ela parece que bate doído Mas eu não sou eu que quero descobrir Eu tô tentando Eu tô morrendo de otarião aqui pros outros ursos Pô, ela esperou a minha magia de counter passar Pra me bater Isso se chama vacilo Não é? Também acho Ai Caraca, head punch aqui Não, eu não bateu muito doído não Eu tô batendo mais doído nela do que ela em mim Tem sangue aqui, tá precisando? Não, tô com sangue cheio Pô, então o senhor tá melhor que eu E eu só tô lutando com o urso, porcaria É minha magia, cara Do lobo, enche meu sangue um pouco Pô, urso brotão do nada É, é assim que nascem os ursos Pô, do nada Só não sabia não É Ai Desculpa É geração espontânea Rapaz Ai Eu não tava nem te vendo, minha senhora Te pegou no ponto cego Pô, do nada veio uma carreta furacão aqui Me atropelando Tá aumentando a quantidade de urso nessa porcaria Calma que ela tá quase morrendo O senhor Tô tentando despachá-la aqui O senhor agrida ela aí que eu tô Tentando me ocupar dos ursos menores Ó, eu vou bater Eu vou bater sim Olhar pro meu... Não, não deveria Não deveria Tô morrendo Ai, por que que toda vez que eu falo que eu vou no modo Vezan Que eu quase morro Aê Cheguei só pra roubar a kill Caraca, o Vitor foi só pra pegar a minha kill? Tem vergonha não Caraca, o Vitor não vale nada Ele chegou Caraca, maluco Mas em minha defesa o senhor falou Tô morrendo, tô morrendo Falei, vou lá ajudar o cara Tá aí Ah, então o senhor veio no coração puro Isso aí, pô Ah, então tá bom Então tá perdoado O senhor ganhamos aqui a habilidade de fazer troféu de caça E tapete de pele É a forma de urso É a forma de urso, não? É a forma de urso também É, e de magia a gente não ganhou nada? Não, acho que é só a forma de urso mesmo Não Ainda saímos daí a noite Onde é que tá o caído? Será que a gente consegue fazer três pelo preço de um? Rapaz, eu acho que ele não tá exatamente perto não Esse eu não lembro de tá Tá muito distante Segundo o nosso marcador aqui Nossa, mas essa forma de urso é lenta, hein? É O negócio dela não é velocidade não É ignorância, o senhor quer dizer? Oeste, muito distante Oeste Oeste tá lá com o Jesse É o que o senhor quer dizer Com o Jesse? Não entendi O Jesse, o Jesse do Evil West Ah, pô, perdão O senhor não atinei Não atinou, acontece É... O senhor já saiu? Já, já saí Dá pra sair aqui por cima? Ah, dá pra sair por cima? Pô, eu otarião Dá pra sair por aqui, ó Tem um... Tem um teleporte ali em cima Vamos tentar achar o cara A gente volta em breve Isso aí Achei! Nicolau caído A fã, hein? Você não interrompe meu coração Já interrompi, amigo Caraca, ele bate doído, hein? Deixa essa informação Tô tentando chegar aí Ou não O senhor chegue, pelo amor de Deus O senhor saiu correndo, pô? Posso nem olhar o que tem no... No estúbulo aqui pra roubar Cadê ele? Posso que... Vai que eu já tirei, sei lá Um quinto do sangue dele Pô, tá bom Tô chegando na coarbe Caraca, ele tá tirando 60 e pouco Com cada ataque de mim Quem é o desgraçado que tá lá de baixo Atirando em mim? Você, né? Vem Vou tentar dar uma regeneradinha aqui no canto Que eu apanhei igual um... Ai, 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 ai Um cão danado Eu sou... Eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro Vai lá, vai lá, vai lá Merda! Bosta! Ele... Caraca, eu acabei de encher o sangue! Toma Vamos testar a mistura da sua regeneração Sai, 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 sai Rapaz! Qual é dessa micareta aí que o cara invocou? Sei lá, maluco Sei que tava tranquilo Disficou tranquilo tão rápido Ai Droga Ele quer o que? O nosso... O nosso osso? Sei lá Errei Pô, quando ele manta essa galerinha de osso Eu posso... Eu posso ir... Fazendo minha magia de counter Caraca, tem tanta coisa no chão Tá me dando... Eu quero... Eu quero pegar essas coisas, moço Agora Eu consigo fazer minha magia de counter E ir procurando as caveiras Ah, morri Tá tranquilo Pô, eu tomei um... Uma magia de 60 e pouco aqui É, ele bate doido também Ah, vai lá Brilha, garoto Oi Boa Ah, moleque Nossa, eu tenho a sensação de que nessa luta eu não fazia ideia do que eu tava fazendo Foi, tome, cachorro Agora deixa eu reviver o senhor Deixa eu não pegar o meu loot de novo Vou pegar minha kill, quer dizer Não roubar meus pontos Que magia que nós fizemos aqui Explosão óssea Ornamento Escarlate Ih, não, dá pra... Nosso primeiro Ultimate Ah, é? É Ih, gostei É Legião dos Mortos Vivos ou Aracnídeo Volátil? Nossa, isso parece nome de filme de terror B, sabe qual é? Pô, então vai nesse que eu vou Não, os dois Os dois parece Ah, sim Sou o Legião... Sou fico a Legião dos Mortos Ah, pô, eu não posso pegar o mesmo que você não Ah, sei lá Exclusividade essa merda Eu achei que o senhor ia na Legião dos Mortos Ah, o senhor... Eu tenho... Eu tenho cara de necromante? Ué, o senhor que fica invocando as caveirinhas aí Deixa eu ver aqui, ó Onde é que faz esse? Ah, verdade, tem aqui, ó Legião dos Mortos Causa a condenação dos inimigos próximos E invoca um exército de 5 esqueletos guerreiros e 3 esqueletos guerreiros e 3 esqueletos... Rapaz... Eu tô apanhando O senhor pode me ajudar enquanto eu tô... Ué, o senhor tomou de novo? Ah, isso foi tu que... Ah, tu que invocou isso aí? É Ahn... Interessante Minhas aranhas... Minhas aranhas... É... Causa a condenação dos inimigos próximos E invoca uma exército de 5 esqueletos guerreiros e 3 esqueletos armados ao seu redor Esqueletos duram até 8 segundos 10 aranhas Invoca uma aranha gigante que persegue seu inimigo e explode quando se aproxima dele Causando 250% de dano mágico Inflingindo condenação e gerando 3 filhadas de aranha Cada filhada de aranha pode explodir causando 125... Gostei mais desse da aranha, hein Rapaz... Então o senhor pega essa aranha aí Quando a gente juntar pra usar as duas ao mesmo tempo Pô, esse bicho não morre não? É a segunda vez que eu mato ele Ou vou nos esqueletos? Ah, vou nos esqueletos Vai ficar diferente Como é que a gente usa? É com o T É com o T Eu vou usar em você Pô, achei que ia dar papel pelo menos isso aqui Não deu nada Não deu nada Literalmente nada Só tristeza Só tristeza, decepção ou... Eu quero usar meu ultimate em alguém Algum voluntário? Pô, tá tão vazio esse cemitério Pois é Tem de acontecer isso nos lugares que a gente vai É Aqui, ó Tem um caixão Tem um caixão fechado Ah, tem uma... Tem caveira Ah, aqui tem gente Tem gente? Ah, então deixa eu testar Deixa eu testar aí nessa gente Já me vi Pra terminar um episódio bem Peraí, mas aí tu tá... Tu tá acabando com a galera? Não Não, eu tô aqui Errado? Pronto Meu irmão, briga de baile agora aí Falta quatro segundos pra eu conseguir invocar as aranhas Peraí O que foi? Rapaz Olha Eu... Os meus esqueletos são... Ué, de onde esses esqueletos saíram, gente? São seus ou são meus? Olho maquiavélico O que é isso? De onde saíram esses esqueletos? São seus? Não Cara, que... Vocês são filhos de quem, gente? Sei lá Esqueleto feio não tem pai Ah, é, pois é Mas quando que a gente vai continuar aqui nossa passação de mestre? Quando, 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 quando? No próximo episódio Toma aí esse counter aí, ó Aí sim Aí sim Capaz tá voltando só mais um pra terminar o ato 1 Olha que beleza Você pode terminar o ato 1 e começar o ato 2 no próximo episódio No próximo, no próximo No próximo episódio a gente pode fazer tudo isso Tu tá meio ruim de sangue, hein Vou te enganar não Mas tudo bem Lutando sem vontade Você tá aí? Tá ruim de sangue também? Deixa aí nos comentários Conte pra gente o que que achou desse episódio maravilhoso Já tô dizendo qual que foi o episódio Diga pra gente o que que tá achando da série aqui Da nossa primeira jogatina juntos Estou me divertindo As pampas, como diriam os mais antigos É, tá sol, tá sol, tá sol Tá sol, pô, tá queimando E você que tá aí, tá queimando também Deixa aí seu like, deixa sua inscrição Deixa seu comentário Já pedi, tô pedindo de novo Porque eu sou pedinte Filho de mendigo E vambora, Vitor Vambora Você que chegou até aqui Vai ser o melhor que nós temos Considere apoiar esse canal Que tanto faz pra te ver sorrindo Não é verdade? Se quiser continuar assistindo o que a gente tem feito Clica no meu retângulo pra ver o próximo episódio Mentira, o retângulo do mancha Ou clica no meu retângulo pra ver o que tem saído e mais novo E vambora Vambora, tchau, tchau Tchau, tchau